Vocês vão na tal localização que eu mando agora pra vocês Vai os dois na mesma motinha, fechou? Demorou, demorou Tem uma motinha estacionada lá na entrada da favela Olha lá, Lomba, olha lá, os caras chegam no bagulho mesmo, mano Cê é louco, mano, aí esses caras aí tá de prontidão Só que nós vai estralar eles mesmo, tio Deixa eu ver, deixa eu ver É, o bagulho aqui deu mais ou menos essa quantidade Cê anotou aí, Magreão? Tô anotando tudo aqui, mano, tá dando tudo certo Beleza, mano Só que o bagulho é o seguinte, não é que você esqueceu de pegar outra caixa lá embaixo pra terminar a contagem, mano Eu vou lá pegar, mano, aí eu já te ajudo a terminar, pera aí Não, pera aí, mano, ajuda eu a descer aqui que eu vou lá, eu te ajudo Calma aí, vai dar muito trabalho, mano, pera aí, mas é fácil você ficar aqui e esperar Pera aí, você não pode andar ainda Caramba, velho, tá tirando, mano Tá tirando, mano Toda vez que tem que fazer algum bagulho, esses caras tem que ficar me subindo escada e descendo escada Essa perna aqui já é pra tá boa, já ladrão Tá maluco, vou ficar escutando médico bosta nenhuma, não Pera aí, deixa eu me levantar daqui Aí, ó, beleza Vamo lá, vim, vamo lá, Magreão, vamo lá, tiozão, vambora Aí, ó, troca, tá doendo pra caramba Vai dar bom, vai dar bom Caramba Vamo lá, vamo lá, Magreão, vamo lá Aqui, ó, beleza, mano Consegui descer a escada já tá ótimo Aqui, ó Ai, ai, caramba Isso, mano Eita, pega, mano Pega nenhum, mano O que que cê tá arrumando, Magreão? Meu Deus Caraca, velho, o que cê tá arrumando? Ai, caramba, velho, caramba O que que cê arrumou, Magreão? O que que cê arrumou, mano? Deixa eu escorar aqui, deixa eu escorar aqui O que que cê arrumou, parça? Não, mano, eu tenho... Eu tenho que tentar dar nessa fita aqui, mano Tá doendo, mas tá dando pra ficar de pé Pera aí, pera aí Tô escorando aqui Ah, o que, mano, é bengala, rapaz Eu sou idoso Caraca, velho Aí, cê viu aí, mano? A glória, o bagulho caiu sobre ele, irmão Olha lá Esse cara tá pesadona Eu não tava... Eu não tava... Coloca ela pra cima lá, mano Coloca ela pra cima lá Vai lá, vai lá, vai lá Aí, Lombardo E aí, tá conseguindo andar mesmo, parça? Mano, tô com dor no pé pra caramba Mas parece que já tá melhor já, mano Pelo menos tô conseguindo me livrar daquela porcaria lá Qual foi, Lourinho? Qual foi, mano? O bagulho é o seguinte, tio Já pega uma bengala ali dentro ali Do boteco ali pra ele, mano Pode ser cabo de vassoura mesmo É Vai lá, vai lá Quem que eu não... Quem desses caras, mano? Não gravei o nome desses malucos ainda não, mano Maluca ali, mano Ah, mano, eu chamo ele de Lourinho, tá ligado? O bagulho, mano Tudo amarelão, mano Parece anemia, tá ligado? E o outro maluco ali? Como que é o nome do outro ali? O outro ali é tal de Braço Braque, Braque, parça Ah, Braque Pode pá, pode pá Aí, fiquei sabendo que eles fez uma cena da hora aí com cabeça, mano Puxaram uma carreta lotada de veículo, parça E aí, os caras já passaram no teste já pra entrar na tropa? Como é que tá? Parece que passou, irmão Parece que passou, tio Papo reto Vamos conversar um pouco mais com o maluco, hein Cadê? Cadê? Cadê a bengala que ela tá aqui, mano? Deixa eu pegar ali Pera aí, deixa eu escorando aqui Pera aí que eu vou escorando aqui Pera aí, pera aí Aqui, ó Araca, velho Arama, mano Aqui, ó Deixa eu sentar aqui Dá a bengala aí, vai, vai Dá a bengala aí Dá a bengala pra ele Vai, papo reto Aí, Magrinho Aí, Magrinho Papo reto Deu certo aí, louco? Deu certo, ladrão Deu certo Valeu aí Tem pegado o bagulho aí, mano Seu fita aqui Eu acho que vai dar pra ajudar mesmo, mano Não queria usar essa fita aqui não Mas tá bom Tá tirando, lombado Para de gracinha, mano Ô, portanto Acho que o bagulho já tá de pé aqui Larga a mão de zoeira Mas aí, ô Ô, Braco Fala um pouco do cê, mano Você veio da onde, truta? O que você faz de bom aí? Eu não ouvi direito lá Aquele dia lá, não, lombado Ué, então Vim do sul, tá ligado, paizão? Vim lá de cima, louco Tá ajudando lá, mano? Pode ir, pá Vem fazer o quê? Vem ficar dormindo? Tá moscando? Eu tô achando que esse maluco Tá fumando demais, lombado Dá o orelha dele aí, ó Os bagulho dele aí, ó É, louco Isso aqui é só o macho, louco Nem fumar, eu fumo Nem que eu tô a juízo Esse é louco Caramba Mas aí, truta Ok Como é que foi os testes lá Com a cabeça lá? Dá o papo, ladrão Deu certo? Deu tudo certo? O bagulho Eu te falei E a outra ali E aí, loirinho Como é que tá? De boa, meu mano? Fala tu, tranquilidade Lourinho ou loirinho? Lourinho Pode ir pra, ladrão Pode ir pra Caraca Os caras O que que os caras faziam antes aí, lombada? O que que os caras faziam aí? O que que vocês faziam antes aí? Dá o papo, ladrão Eu roubava galinha Vixe, roubava galinha Ih, olha os caras, mano Que papo é esse aí, rapaz? Esse mano aqui Eu sei que ele era matador de polícia É o seu, mano, ou não? Não, matador de polícia não, rapaz Ah, é o outro lá, né? É verdade Tem mais um, ó, Magreão Vixe, tem mais um cara aí? É, mano Os caras é fita Os caras é fita no correr, mano Pode querer, pode querer Tá bom ver, né? É isso, mano Cada um tem sua vida antes no bagulho aí, tá ligado? Agora vocês tão na tropa, meu parceiro Vocês sabem o que é que o bagulho aqui, né, mano? É papo reto, filho Pode ficar moscando, não Mas é isso Bora aí, lombada Continuar fazendo os trampos aí Põe nessa tromba aí, rapaziada Tamo junto, então Valeu, valeu Tamo junto Ah, mano, acho que esse bagulho aqui vai mudar, hein, mano Aqui, ó Beleza Tá dando pra andar de boa, mano Vou tacar fogo nessa cadeira de roda aqui, cê é louco Ai, ai, deixa eu ver Ai, caraca, velho Não queria pegar esse bagulho aqui, né, mano Mas esse bagulho aqui tá ajudando demais, cê é louco Aí sim E aí, lombada, meu parceiro Como é que tá, meu mano? De boa E aí, Zé Pernet Tá suave, mano? Ai, mas não cansou de me zoar no bagulho ainda, né, mano? Tá tirando, né? Uai, pai, o bagulho é esse Tá ligado, né, como é que funciona, né? Aí, mano, cê viu que eu tô fazendo dieta? Meu Deus do céu Tô dando uma olhada mesmo, mano Tá murchando mesmo Tá treinando, pai? Tá ligado, mano Tô fazendo dieta do suco, irmão Ih Não vai fazer amor com o suco, não Que cê vai viciar, hein, mano Tá ligado? Já ouvi esses papos Esses dois papos Aí, rapaziada Cês tão vendo aí, né, mano? O lombado, cheiro de gracinha Tá ligado, né, mano? Pelo amor de Deus, mano Mas aí, e o cabeça, mano? Calma, tô fazendo dieta do suco, mano É assim, ó Eu pego, como um lanche, bebo um suco Aí eu vou lá, como um prato, bebo um suco Aí eu vou, como um pão, bebo um suco Tá me tirando, meu mano É, olhando assim, cê não tá emagrecendo nada, não Mas cê só tá enchendo mesmo, viu? Vai fazer academia, vai dar uma emagrecida Que esse bagulho é perigoso, hein, ladrão Tá maluco, mano Faz aí Tô fortão, lindão, rapaz Ó, lindo, gostou, choroso, fofinho Aqui, mano, ó Tem que entender o bagulho seguinte, mano Hoje em dia, elas gostam é do gordinho Elas gostam é do carnudo, mano Vai pegar esses caras aí, mano Sem maldade Esses caras fortão aí Só quer ficar Ai, espelho Ai, espelho Os caras ficam se namorando, irmão Relaxa, mano Não precisa ficar justificando nada pra mim, não Aí, ó Deixa eu te perguntar Cadê o cabeça, mano? Faz tempo que eu não vejo ele Cuidado aí com o meu pau aí, ó Deixa eu ver Deixa eu ver se ele tá aqui no meu bolso aqui, mano Ei, tira esse pau daí, mano Tá maluco? Não, mano Queria trocar ideia com ele aí no bagulho E mostrar pra ele aí que o pai já tá melhor Já, já tá de boa também Não, meu bagulho sabe o que fazer, mano Aí Tava pensando aqui, mano Essa parada desses malucos aí De se esnovar até, irmão A gente tinha que fazer logo um corre, ladrão Pra poder fazer, sabe o quê? Uma trollagem em cima desses manos aí O batismo, entendeu? Batismo Batismo da tropa Eu achei que você tinha feito já o bagulho, mano Tu não fez ainda, não? Fiz não, mano Fiquei comendo pizza Ah, tá me tirando, lombada Então é isso que a gente vai fazer agora Tá tranquilo aí, né, mano Deixa os caras na contenção aí Que a gente vai fazer o bagulho Chama esses caras aí Olha lá nisso, irmão Deixa eu pegar aqui Cadê o bagulho aqui? Aí, vocês ficam pianinho Não falam nada no bagulho não, hein, mano Vocês tá ligado como é que funciona Pra entrar na tropa, ladrão Tem suco aí, mano? Chama os caras aí, mano Depois você almoça, velho Caraca, mano Tem suco aí, não, mano? Tem suco não, tio Tá bom, tá bom É, mano Dá o rádio aí Dá o rádio no bagulho aí Meu Deus do céu, velho Não, compadre de perrecudo Faz o seguinte, mano Encosta aqui na vielinha aqui Isso, dá dois Onde tem a frase lá do bagulho Proibido roubar na favela Isso, né Tá esperando 30 segundos Senão vocês vão morrer, hein Tá ligado? Os caras já vão vir correndo Demorou, demorou Vou me esconder ali, mano Você dá um jeito aí, demorou? Demorou, demorou Você vai pegar os caras aqui, lá É, louco, TH Já tô andando igual bandido, filho Vai tirando Olha lá, olha lá Os cabaços, olha lá Fala tu, lombada Fala tu O que você tá precisando? Cadê o outro? Zero foco, né, mano Tá dormindo a lenda Cara, eu tô vindo lá Não, vamos falar mais alto aí, lombada Tô vindo nada, velho O bagulho é o seguinte, parce Vocês vão pegar Vocês vão fazer um correção nervoso Pra nós aí Pra mim, quer dizer, certo? Vocês vão na tal localização Que eu vou mandar agora pra vocês Vai os dois na mesma motinha, fechou? Demorou, demorou Tem uma motinha Estacionada lá na entrada da favela Vocês pegam, mano Cumprem aí Senão o cabeça vai pegar Vai matar os seis, hein Vai deixar com nós, filho O que tá no baú lá tem que entregar, mano Senão vocês vão ser passados, entendeu? Não, demorou, demorou Primeira missão de responsa aí, demorou, mano? É isso mesmo, lombada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Demorou, demorou, demorou Bota uma roupa, mano Para de ficar andando com essas barrigas de fora, hein? Tá gostando de ver o gordinho sexy, né? Esse lombada é demais, mano Caramba, mano Parece que a minha perna tá melhorando mesmo, hein? Eu não vou ficar forçando os bagulhos, não Vamos aí, vamos aí Tô lá, esses caras É hoje, ladrão Bora, Braque, bora Fazer essa missão aí que passaram pra nós Lombada falou que eles tão aqui Olha lá, olha os caras lá O cara tá ali na frente, ele Bora ligeiro Fica ligeiro, hein, filho Bora, bora, bora Para, pera Ih, olha lá, lombada Olha lá, os caras chegam no bagulho mesmo, mano Você é louco, mano Aí esses caras aí tá de prontidão Só que nós vai estralar eles mesmo, tio Demorou, demorou Os caras parece que é ponta firme mesmo Ah lá, já desenrolou Não tem medo do bagulho mesmo, não Os caras criminoso, né, pai? Pra ter entrado na tropa, filho É isso Mas o cabeça fez o testezinho com os mano Foi pesado Só que mesmo assim, mano Vamos ver se o nosso teste eles passam, mano Demorou, vamos lá, vamos lá Olha lá, parece que os caras tá saindo já, filho E lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Vambora, vambora Vai pra cima, como é que vai ser? Vamos lá, vamos entrar no cara Vamos derrubar eles Vamos ver se os caras aguentam a cara de cá Vai no piloto, vai no piloto, vai no piloto É isso, meu parceiro Não tem problema não Minha perna tá doendo ainda, ladrão Bom, hein? É agora Os caras sabem, na hora que eles passam, né Já metem um bairro já, filho Vamos embora, ladrão É agora, é agora Vai entrar, vai entrar, vai entrar Beleza, beleza, beleza É isso É agora, pode bater, pode bater Boa, meu parceiro Boa, boa, boa Você é louco, mano Desce, 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 desce Pega, 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 pega Tá louco, João? Olha aí, comédia, comédia Vai, 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 mão pra cima, ladrão Vai, 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 mão pra cima, tio Vai, 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 vai Entra no carro, ladrão, vai Entra no carro Vai, entra atrás, sim Vai, 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 fião Entra no bagulho, entra no bagulho Vambora, vambora Entra no bagulho Sabe o que vocês tão mexendo? Cala a boca, cala a boca, tio Não abre a boca, não Senão vocês vão tomar Celerar aí, tio Celerar aí Cala a boca, já falei Preciso calar a boca no bagulho aí, ladrão Fica quieto aí, fica quieto aí Vambora, vambora Tá com vocês tendo posto, eu mato vocês ali dando posto ali, hein Cala a boca, hein, cala a boca, hein Fica pianindo o bagulho aí, hein Interessa, cala a boca, fica quieto Já falei pra ficar quieto, rapaz Qual foi? Tem menor aqui não, ladrão Cês me conhecem Vai, desce do bagulho, desce do bagulho Desce do bagulho, vai, vai, vai Dentro do redondo ali, vai, 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 ladrão Vai, ladrão, tá me ouvindo não? Vai, posso ir, não Vambora, vambora Cala a boca, rapaz Cês tão falando demais no bagulho aí, tá ligado? Tão falando demais, fi Já mandei cês calar a boca aí, tio Qual foi? É isso, amarra eles aí, mano Amarra esses malucos aí Vai, vai, vai Amar eles aí que a gente vai pegar a grana E vamos tacar fogo nesses comédia aí Joelha aí, joelha aí Joelha aí, joelha aí Joelha aí, vai, 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 tiozão Beleza Amarra ele aí, amarra ele aí Beleza, já guardei a grana desses trouxas aqui já Pela a boca dos seis aí Tem costa de mim, já Tem costa de mim Aqui é bandido mau, hein Aqui é bandido mau, hein, mano Bandido mau E aí, que bandido mau é esse daí? Com medo aí, chorar me engano aí, ladrão Olha lá E aí, qual foi? Que bandido é esse? Aí, né? Já pegou toda a grana já desses vacidão aí Já pegamos Vamos dar a opção deles aí, mano É isso aí Puxa a caminhada deles aí Senão já dá a opção pra eles aí já Deixa eu dar uma olhada aqui Beleza Pegou o celular deles aí? Pega o celular deles aí, mano Que eu não consigo pegar o bagulho aqui não Peguei, mano Já peguei Peguei Puxa a caminhada deles aí Puxa a caminhada deles aí Não posso nem mim não Cala a boca, rapaz Cala essa boca Tá de tiração, rapaz E aí, qual que é a caminhada desses dois aí? Dá onde que é? Que tropa? Que porcaria de tropa? Que tropa que é? Ah Vocês vão descobrir isso aí A tropa não menta sua cara aqui, ó É isso mesmo Aí, vocês tem uma chance no bagulho, ladrão Vocês tem uma chance no bagulho, tá ligado? É isso mesmo Viu aí que vocês é bandido Aí vocês faz o corre Vocês também é do bagulho, certo? É isso mesmo Mas vai dar a oportunidade de vocês aí De sair da tropa do cabeça E vir pro nosso bonde, ladrão O que que vocês acham? Jamais, jamais Aí, jamais Nunca, filho, nunca E vai ajudar a matar o cabeça de fronça É isso mesmo Cabeça de fronça era o nosso rival aí, ó Número um, tá ligado? Aí A oportunidade que vocês esqueceram Você não quer mesmo, não, ladrão? Tem certeza? Quero não Tem certeza? O bagulho vai queimar, ladrão O bagulho vai queimar O bagulho vai queimar Não vai vir? Não vai vir? Ai, ai Você é louco? Uxi É isso, é isso Mete bala neles pra finalizar, então Pode ir dar, Jamais Pode ir dar, Jamais É isso mesmo É isso mesmo Tá em choque, ladrão Tá em choque, ladrão Tá em choque, ladrão Você é louco, madrilo É isso aí, ladrão É, tá vendo aí, né, troço Tudo bom da mão Olha que porcaria de bandido que é o 6, ladrão Deixa eu pegar o 6 fácil assim na situação, hã? Tá tirando, hein Você é louco Você é louco, nem ideia Levanta no bagulho aí, desamarra isso aí Vocês estão desamarrados Que bonde desse, fica amarrado, hein Pode levantar Vai, mano, vai Você é louco Nossa, meu Que pancada foi essa, rapaz Isso mesmo Aqui na minha frente, aqui no bagulho Aqui na minha frente, no bagulho aí, ó Aí, rapaziada Da próxima vez Da próxima vez eu dou um socão no 6 Levanta aí, tio É isso mesmo Aí, rapaziada Primeiramente aí, tá ligado? Isso daí é uma trollagem do crime, certo? Quero parabenizar aí E desejar aí boa sorte pra vocês No crime e na tropa Demorou? É louco, já pra que isso? É isso, meu parceiro E agora, meu parceiro? A comemoração é por conta de vocês, hein Vambora Vamo aí, lombada É tudo por conta dele Vocês que se viram Bem-vindo à tropa aí, ó Lourinho Alguém me deu um soco na cabeça Que tá doentado O outro tá dormindo até agora Qual o nome desse outro aí que eu esqueço? Ele não vai catar Na squad, não vai catar ele Morou Vamo pra próxima trollagem, meu parceiro O outro, filho Vai ser pior Só bora Ah, malucozinho, eu quero ajudar Bem-vindo à tropa, rapaziada Vamo junto, magrel Vamo junto, magrel Música Música Legenda Adriana Zanotto